Qual era a verdadeira aparência de Jesus Cristo? Nos últimos dois mil anos, religiosos, artistas e cientistas tentam resolver esse grande mistério. Mas nesse vídeo você vai conhecer três imagens que, segundo especialistas, antropólogos e historiadores, são as mais próximas da realidade. Durante séculos e séculos de eurocentrismo, tanto na arte quanto na religião, aprendemos a acreditar na imagem mais conhecida de Jesus Cristo. Um homem branco, barbudo, de longos cabelos castanhos claros e olhos azuis. Apesar dessa ser a aparência mais conhecida entre os mais de 2 bilhões de cristãos pelo mundo, provavelmente ela está longe da realidade. E a maior dificuldade para se chegar a um consenso sobre como era a real aparência do nosso Salvador está justamente na base de todo o cristianismo, a Bíblia. O livro sagrado não traz detalhes e não faz menções sobre a real aparência física de Jesus. E o motivo para isso é que a sua aparência não era o mais importante, e sim as suas ideias e a palavra de Deus. E como é impossível encontrar evidências físicas sobre Jesus Cristo, como, por exemplo, seus restos mortais, antropólogos e historiadores resolveram fazer uma pesquisa baseada justamente nas pessoas daquele período. Segundo antropólogos forenses, britânicos e israelenses, levando em consideração a época e a região onde Jesus viveu, analisando também o perfil médio dos homens daquela região, muito provavelmente Jesus tinha estatura baixa, era moreno e usava cabelos curtos, como era comum nos judeus daquela época. Isso já descarta a imagem mais comum do homem branco de olhos claros e cabelos longos, que nós costumamos sempre ver por aí. Usando como modelo três crânios reais de pessoas que viveram na mesma época, programas de computador, argila, pele simulada e seu conhecimento sobre o povo judeu da época, foi determinado, então, o formato do rosto e a cor dos olhos e da pele por esses cientistas. E o resultado foi esse que vocês estão vendo na tela. Outra simulação, também feita com base nos povos daquele mesmo período, foi feita pelo designer gráfico e especialista em reconstituição facial, Cícero Moraes. E, segundo ele, essa seria a aparência real mais próxima de Jesus. A terceira imagem, que também tem sido reconhecida por especialistas e religiosos como a mais próxima da aparência de Jesus na época, foi feita por uma menina de oito anos. A Kiane Kramarik, que cresceu na zona rural do estado de Illinois, nos Estados Unidos, em uma família pobre, sem acesso à TV ou rádio e quase sem contato com outras pessoas, começou a dizer aos pais que visitava o céu acompanhada de um espírito e sem nunca ter tido nenhuma formação religiosa, sem nunca ter lido a Bíblia ou menos ido à igreja, ela descrevia os lugares que visitava, descrevia Deus e até mesmo Jesus. Seus pais afirmavam que não tinham contato com nenhuma religião e nunca falaram também com ela sobre Deus ou sobre qualquer outro assunto relacionado. Porém, com apenas quatro anos de idade, ela começou a desenhar e com seis anos começou a pintar quadro dos lugares que dizia visitar. Com sete anos começou a escrever poesias, e com oito anos de idade, ela chamou a atenção do mundo por ter pintado o que ela dizia ser o verdadeiro rosto de Jesus. Segundo a Kiane, ela já teria visto Jesus diversas vezes nessas viagens que ela fazia com o suposto espírito. Mas, até então, ela tinha dificuldade de mostrar isso em sua arte. Então, uma noite, ela foi para o seu quarto e orou muito, pedindo a Deus que mostrasse novamente os detalhes do rosto de Jesus. No outro dia, um homem bateu em sua casa procurando por trabalho. Então, ela percebeu que ele era muito parecido com aquele homem que ela via em seus sonhos. O homem acabou aceitando servir como modelo para a pintura feita por uma menina de apenas oito anos de idade. E o resultado ficou conhecido mundialmente como o Príncipe da Paz. E na sua opinião, qual dessas imagens é a mais próxima da real aparência de Jesus? Escreve aí nos comentários. Adiós.